Sai agora, em nome de Jesus Cristo, enfermidade que está no fim, enfermidade que está no pâncreas, enfermidade que está no intestino, que está no sistema imunológico desta pessoa, nós repreendemos, sai agora, sai aqui este tumor, em nome de Jesus Cristo, destrói agora, Senhor, todo tipo de enfermidade que está no corpo desta pessoa, em nome de Jesus, sai agora, sai a enfermidade que está nos ossos, que está no cérebro, enfermidade que está nas mãos, no corpo desta pessoa, olha, Pai, para esta pessoa que não consegue caminhar, que não consegue, ó Deus, levantar-se desta cama, repreenda agora, saia no nome de Jesus Cristo, Espírito imundo, Espírito do inferno, eu te repreendo, no nome de Jesus, saia desta vida, saia deste jovem, saia deste ancião agora, em nome de Jesus Cristo, ó Deus maravilhoso, abre, Senhor, as janelas do céu, e derrama, Pai, as bênçãos celestiais, que este irmão, que esta irmã, necessita, Senhor, ela necessita, Pai, de um milagre, e Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus que faz milagre, para Ti, Senhor, nada é impossível, nós cremos, ó Pai, que Tu és o Deus do impossível, regenera agora, Senhor, ó Pai, esse órgão, que está, ó Deus, sendo destruído, pelo câncer, seja repreendido agora, ó Pai, tenha misericórdia, repreenda, Senhor, toda obra maligna, em nome de Jesus Cristo, saia, saia, perturbação, saia, toda obra maligna, que está nesta casa, nesta família, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, estende a Tuas mãos, também, ó Pai, para abrir agora mesmo, as portas de trabalho, para esta pessoa, que está desempregada, meu Deus, esta pessoa, que está pedindo, Senhor, também, um trabalho próprio, Senhor, para abrir um comércio, para abrir ali, ó Deus, a empresa, uma fábrica, aquele irmão, que está orando, até mesmo, com as documentação nas mãos, responde, ó Pai, a oração deste irmão, desta irmã, esta irmã que está orando, com os documentos, Senhor, ali, dos problemas do filho, da filha, responde, ó Pai, tenha misericórdia, meu Deus, nós cremos que, neste momento, o Senhor, já está entrando, com a providência, a favor deste irmão, que está orando, deste irmão, que está orando, nós cremos, Senhor, na providência divina, assim, ó Pai, como o Senhor proveu, ali, ó Deus, para aquela viúva, que unicamente, o que ela tinha, era ali, ó Deus, uma botelha de azeite, um frasco de azeite, mas o Senhor, ali, através, aleluia da frente, Senhor, o Senhor, deu, a multiplicação, e a solução, daquele problema, para aquela viúva, Senhor, e nós cremos, ó Pai, esta pessoa, que está passando, por necessidade, financeira, por problemas, financeiro, nós cremos, que o Senhor, está entrando, com a providência, ó Deus, ó Deus, poderoso, faz um milagre, Senhor, ó Pai, maravilhoso, estende as Tuas mãos, ó Deus, sobre esta vida, esta angustiada, que está em desespero, tenha misericórdia, meu Deus, tira, Senhor, tira essa ansiedade, desta pessoa, esta pessoa, que está com ansiedade, com símbolo do pânico, esta pessoa, que está ali, ó Deus, até mesmo, Senhor, angustiado, angustiada, pensando, que o problema dela, já não tem mais solução, mas o Senhor, é o Deus do impossível, e nós cremos, Senhor Pai, que o Senhor, dará, ali, ó Deus, a solução, desse problema, ó Deus, que para esta pessoa, é o impossível, ó Deus, que esse problema, seja resolvido, mas não para Ti, porque para Ti, todas as coisas, são possíveis, e nós cremos, ó Pai, que agora mesmo, o Senhor, já está repreendendo, toda obra maligna, toda a perturbação, saia desta vida, saia desta família, espírito de enfermidade, nós te expulsamos, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, repreenda agora, esta perturbação, que está na vida desta pessoa, ó Deus, tenha misericórdia, que esta pessoa, seja liberta agora, pelo Teu poder, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, tira agora, este mal, esse, esse mal que está, ó Deus, nos ouvidos, no cérebro, nos ossos, no joelho, na coluna, saia no nome de Jesus Cristo, enfermidade, que está na tiroide, saia agora, enfermidade, que está no corpo desta pessoa, no estômago, em nome de Jesus, terraprendo, infecção, saia agora, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ó Senhor, estende as Tuas mãos, dando, ó meu Deus, o escape, ó Pai, a vitória para este irmão, para este irmão, que está clamando o Senhor, e aquele que já não tem mais forças para clamar, mas Ele está ali, ó Deus, ó meu Deus, recebendo a nossa oração, a fortaleza espiritual, no nome de Jesus Cristo, amém, e amém, Senhor Jesus.